Música Simfone Real na área Hoje aqui dando uma dirigida pela cidade de Mosqueiro Um forte abraço aí pra quem mora em Mosqueiro E acompanha meu canal Eu acho que ninguém mais Um forte abraço pra galera aí, entendeu? E aí? Como é que vão vocês? Tudo beleza? Tudo bacana? Tudo legal? Olha, é... A chumbação é o seguinte, cara Tem cara me perguntando E aí, Sifone Real? Chumbação, cadê a chumbação e tal? Chumbação Chumbação isso, chumbação aquilo Da minha parte É o seguinte É o mesmo lance Em vez de jogar Jogo de vez em quando Quase não gravo nada Mas isso não quer dizer que de vez em quando não vou postar um gameplay Claro Óbvio Óbvio, meu cara Quando eu pintar aí Um gameplay bacana de Bairro Filho de 4 De Bairro Filho de 3 Eu posto aqui no canal com certeza Na verdade é, pessoal Que eu quero... Só tô fazendo vídeo que eu não dá na telha mesmo, entendeu? Não dá na telha mesmo Vou lá e faço Como aquele do Mandala Estava lá com as minhas duas amiguinhas Fazendo aquele papo Na Praça do Mosqueiro, inclusive Aí a gente ficou em cano Fizemos uma pequena encenação gráfica Encenação dramatúrga E resolvemos fazer o Mandala É isso aí, cara Tô fazendo vídeo que eu não dá na telha Agora Se vocês quiserem assistir a chumbação A chumbação não é só Exclusivo do Symphony Hell Qualquer um pode ser chumbador Qualquer um pode Viu? E tem uns caras aí Que tão arrebentando Pra caralho Então se vocês quiserem acompanhar Os caras Fica aí a minha indicação Tem aí o Wesley Wesley Pro HS Que tá mitando geral Não só com a shotgun Mas com todas as armas aí Do Battlefield 4 E a sniper E é rifle de assalto E é shot E é carabina E é com tanque E é com helicóptero E é com bazuca E é com RPG E é ponto futuro O cara tá mitando geral Inclusive até um vídeo dele saiu Na EA Brasil Ele também é do clã Do Platon Dozeiros É do Platon também do Do Oco e do Varg Então fica aí a minha indicação Pra vocês Do canal do Safadão O L Que tá chumbando pra caralho também E é isso galera Tô falando assim Vê logo Porque eu quis Pode lá denunciar Entendeu Tem esse dedão aqui Que se parece uma pessoa Que eu conheço Só não falar o nome Porque É antiético A gente fala o nome do Guzmão Assim Não Se faltar um pouco mais de cabelo Aqui E se tu não gostou Desse vídeo Pode dar deslike E é isso galera Só isso mesmo Tô aqui dando uma passeadinha Básica Aqui na cidade De Mosqueiro Vim aqui fazer umas dobranças O Sifoni Real É vendedor É cobrador O Sifoni Real Não é menino de recado O Sifoni Real É menino de entrega Tá ligado? Sifoni Real É estilo Shrek Não é menino de recado É menino de entrega Então Eu acho que é isso Tu der vontade De fazer um vídeo Lá pro canal Lá Jogando Grafone 3 Grafone 4 Eu faço pessoal Porque Agora eu só tô Com vontade de relaxar Como assim relaxar? Não entendi Em que sentido? Com você Vem cá Não É isso aí Só tô Afinando de relaxar mesmo Tal Aí tem gente Aí Eu sei que pode ter aí Um camarada Que vai dizer assim Ah de novo Esse menino Eu não deveria fazer vídeo Meu irmão Foda-se Eu falo quantas vezes eu quiser Porque era um pretexto Pra eu fazer vídeo Se esse for o pretexto De eu Dizer que eu não tô afim De fazer vídeo Fazer um vídeo Pra dizer que eu não tô afim De fazer vídeo Eu faço vídeo Entendeu? Mais uma vez Foda-se E Antes que o meu Pau Cresça mais Aí galera Sem certeza Dá pra ver direito A Praia do Mosqueiro Aí ó Bacana aqui Cara Muito legal Muito sensacional Só não para aqui agora Porque se eu parar Eu vou querer banhar Cara É foda É foda o cara morar Perto de praia É isso Eu sempre ficava me queixando Ah Não moro perto de uma praia Não moro perto de uma praia Não Não era que eu não morasse Perto de uma praia Porque eu não tinha carro Quando eu Comprei carro Aí o bagulho ficou melhor Entendeu? Agora Meia horinha Já tô na praia Já tô banhando Já tô com um monte de novinha Já E é isso Então Valeu galera Esse foi o nosso vlog E fui O Calimba O Calimba tá de olho No decote dela Tá de olho No biquinho Do peitinho dela O Calimba tá de olho No decote dela Tá de olho No biquinho Do peitinho dela Alibaba Oi Alibaba O Calimba tá de olho No decote dela Tá de olho No biquinho Do peitinho dela Bem galera Tô aqui passando aqui Certo Vou passar daqui a pouco Tá certo Aqui pela ponte Do Mosqueiro O Porto do Mosqueiro É uma forma muito bacana É uma forma sensacional Viu Deu uma ponte Uma ponte Muito grande Gostosa Os carros Passam Ô caralho Deixa eu reduzir aqui Essa máfia aqui Só fora Cadê Só com a mão Ó o filha da puta Sai do meio Cara Ele tá doido Pequeno O que é que você pode No trânsito Mano Porra Já procurei por aqui Já procurei por lá Mas você não está Em nenhum lugar Maria aparecida Aparece enfim Quero você todinha Logo pra mim As horas vão passando E eu começo a pensar Fique imaginando Se tem outro em meu lugar Aqui o fio é crente O frio é crente Caralho O frio é Dicção Porra O frio é quente Caralho Aqui o frio é quente O calor é gelado Ô Ana Maria Eu ando apaixonado Maria 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 Sua piranha Maria Eu vou bater Com meu pau Na tua cara Sua piranha Oi Aí galera Ponte do Mosqueira Aí ó Só o milho Aí Só o filé Entendeu Pontinha bacana Aqui Pra quem duvida Pra quem duvida Esse rio aqui Ele tem vários braços Várias vestentes Né E uma delas Passa Por trás Da casa Do Symphony Hell Beleza Obrigado Boa noite E boa sorte Certo É isso aí Cara E Forte abraço Pra vocês Certo Mais um vídeo Pra vocês E desta vez O unboxing Da Ponte do Mosqueiro Ponte do Mosqueiro É muito legal Mas se você não gostou Pode dar dislike Dislike Até ventinha da casa Eu também Eu tô gritando Um amigo meu Cara Eu sei que eu não vou pro céu Eu vou pro inferno O cara O cara gordofóbico Homofóbico Viadofóbico E por aí vai Né De quebra Tem o Ajax Outro viário Também Thing of the Pop Até com o Ajax O coitado Tão magro Que ele tá Né Tem o Aldaí Que é gaúcha E por aí vai Esse clã Só pra te botou Então falou Galera Só queria mostrar A Ponte do Mosqueiro Mesmo Entendeu E é isso aí E quando Der vontade De fazer o que eu faço Enquanto isso Falam por de vocês Falou Valeu